Bom, gente, boa noite. Meu nome é Marcelo Antonelli, bem-vindos ao webinar da ADC, Dinsmore Compass. Eu sou Marcelo Antonelli, sou diretor de inovação e eventos do PMI de São Paulo, sou parceiro da Dinsmore Compass há bastante tempo também e a gente vem aqui para falar de um tema bem bacana, você como protagonista da transformação digital. E aí a gente tem o intuito de provocar em você reflexões, pensamentos sobre como essa mudança da transformação digital pode impactar organizações e a cultura das corporações. Ao meu lado aqui eu tenho o Werther Krause. Werther é o diretor, CTO, sócio da Dinsmore Compass. Ele tem referências sólidas em gestão estratégica de tecnologia e inovação e de transformação, sendo um dos mentores do programa LED, líderes na era digital. E do meu outro lado eu tenho o Eduardo Raboni, foi CIO e CDO da Algar Telecom, ganhando prêmios relevantes em sua liderança de transformação digital na empresa. E conosco também nós temos a Carla Krieger, consultora associada da ADC, líder do programa LED e que há anos vem liderando múltiplos programas de transformação. Sejam bem-vindos, Werther, Carla, Raboni. A gente vai debater muito sobre esse tema de transformação digital e transformação organizacional também no dia de hoje. Então vou começar com uma pergunta para a Carla. Carla, o que é transformação cultural e por que é relevante nesse momento de grandes mudanças? Então, no momento atual que a gente vive, essas mudanças, o mundo tão falado, o mundo VUCA, onde as empresas estão tendo que obrigatoriamente se transformar, até para poderem se tornar mais adaptativas, mais ágeis e responderem de forma adequada ao mercado, se tem percebido que para essa transformação, para essa mudança, o grande desafio tem sido a cultura. E um dos pilares desse mercado, desse mundo que a gente vem vivendo, é justamente a transformação digital. E na transformação digital isso não é diferente. O desafio cultura aparece novamente. Tanto que tem uma pesquisa da própria Capgemini, que aponta que todos os executivos que trabalham com transformação digital hoje, 62% deles já estão apontando a cultura, como sendo o principal desafio deles conseguirem fazer esse movimento dentro das organizações. Então, se não trabalharmos um pilar de pessoas, atitudes, comportamentos que levem a um novo, uma nova forma da empresa pensar e você possa, então, trabalhar com as pessoas para que se atinja esses resultados, muito possivelmente você não vai conseguir ter, de fato, uma transformação digital que, por conceito, é trazer algum impacto, demonstrar algum valor, seja para a sociedade, né, ou seja, para a própria empresa. Eu quero fazer meramente uma digitalização, né, eu colocar meramente um app na ponta onde eu não olhei para a forma da minha empresa atuar, na forma com que as pessoas façam o atendimento e as suas atividades, saindo um pouquinho dos cilos e trabalhando de uma forma transversal, eu não vou estar fazendo, de fato, uma transformação digital. Então, é essa a importância de se olhar a cultura dentro desse contexto. Não digo em estratégia, mas as empresas têm olhado bastante para a importância das pessoas, embora a transformação seja digital, as pessoas são um elo que une toda essa transformação, que gera toda essa transformação das empresas. E aí, Eduardo, eu queria entender o que é a transformação digital numa empresa grande, numa empresa média e qual é a abrangência que ela pode ter para essa empresa? Legal, acho que a pergunta é super pertinente. Discutir protagonismo e transformação digital, eu acho que é fundamental, porque é um movimento que está ocorrendo, né, apesar da gente estar aqui discutindo. Então, ser protagonista significa se inserir nesse movimento, né, esse negócio que está ocorrendo por aí e eu não me entendo, não encontro no meu lugar, né, significa que ele está ocorrendo apesar de mim, né. Isso é uma situação, uma posição desconfortável, né, a gente gosta de ser protagonista e de estar agindo nisso. Se a gente falasse em transformação digital no passado, certamente a tecnologia teria um papel fundamental, talvez o principal papel, né. Muita coisa que a gente queria fazer alguns anos atrás, a gente tinha que buscar uma tecnologia, a gente tinha que desenvolver alguma tecnologia, a gente podia pensar um jeito de fazer, mas nem sempre aquilo que a gente queria fazer estava ao nosso alcance, ao nosso acesso, né. Atualmente, a gente vive uma época que sem risco de querer ser demagogo, tudo que a gente quer fazer pode ser feito, né. A gente tem ao nosso alcance praticamente qualquer tipo de solução. Então, a sacada para entender tecnologia digital, transformação digital, não é mais a tecnologia, é o que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Por isso que eu acho extremamente pertinente o que a Carla comentou, a cultura, a posição da gente, do profissional nesse processo, o que muda é como a gente encara o desafio e como a gente usa os recursos que a gente tem à mão para resolver os problemas e os obstáculos que a gente tem pela frente. E conseguir, de repente, enxergar essa disrupção, né. Exato. E aí, quando a gente fala diferente, né, mas então o que é diferente? Diferente assim, quem nunca, né, quem nunca implantou um projeto de IRP que começava com um ano, um milhão? Um ano, dois milhões. Era sempre um para um, um para dois, né. E põe ano nisso, né, era um projeto de um, dois, três, quando entregava, né. E, assim, não tem mais espaço para isso, né. A gente continua vendo processos andarem dessa forma, mas cada vez mais a gente fala, cara, eu preciso ter que uma Carla comentou o resultado, né. E resultado a gente tem, a gente não conta mais em anos, a gente conta em sprints, né. Quantos os sprints, quantos períodos de duas ou três semanas eu demoro para ter algum tipo de resultado que sustente o investimento que eu estou fazendo. É por aí que vai, né. Isso não é tecnologia, isso é uma mistura de gente, cabeça, né, mindset, com o processo com a tecnologia muito disponível, né. Isso é legal porque se a tecnologia antigamente, ela estava muito restrita a grandes empresas, como você perguntou hoje, eu tenho isso disponível de empresas consolidadas, multinacionais e tenho isso disponível para empresas pequenas que tenham um orçamento crescendo de forma paulatina, né, de acordo com a complexidade do negócio. Com a ideia de estar tudo virtualizado, tudo na nuvem, o PES e o GROW, né. Eu tenho praticamente qualquer complexidade tecnológica crescendo junto com o meu negócio, né. Isso está disponível para todo mundo. E o mindset Lean, de redução de desperdício e resultado rápido, está cada vez mais arraigado, né. Então, como é que esses dois temas de transformação cultural com transformação digital estão relacionados? Como é que eu vejo, até, vendo na prática com alguns clientes? Você tem, realmente, a transformação digital envolve o aspecto de tecnologia e gente, exatamente. E processo, normalmente, continuam sendo, como sempre foram, os três pilares. Só que, em uma visão, ao mesmo tempo que você, como você falou, busca esse processo Lean, para simplificar, o ambiente vai ficando, para o outro lado, mais complexo. Porque você tem, realmente, à mão, múltiplas tecnologias, você tem o potencial de integrá-las de uma maneira de eternamente baixa o custo. Então, o potencial fica enorme. Só que aí você tem que fazer, tratar com isso. Você, cada vez, está fazendo mais coisas, ao mesmo tempo... Exato, você consegue trabalhar com mais coisas ao mesmo tempo. De uma maneira, o PES e o GROW é muito mais forte do que simplesmente essa expressão. é que você consegue colocar elementos na nuvem e plugá-los de uma maneira muito rápida. Alguns anos atrás, você, para implantar uma infraestrutura, levava três meses, vão com seis meses. Hoje, você, em uma, duas horas, você nem pensa mais. Ela está lá disponível. Ela está lá disponível. Então, todos esses elementos mudam o mindset de como trabalhar. E a visão tem que ser mais sistêmica, de um lado. Tem que favorecer a certificação, senão você vai ficando louco. E uma coisa é você implantar para um RP, que tem todo um caminho. Mas é, os RPs do passado eram monolímpicos. Então, do ponto de vista da complexidade, do mindset, é um modelo. Hoje, você tem que trabalhar com um modelo muito mais fragmentado. Então, é uma outra cultura, um outro trabalho. Uma questão também, quando se fala da transformação digital, é acoplar a transformação ágil. Que aí, você tem que mexer com a maneira como as pessoas trabalham. No ágil, os monolímpicos têm prevalecido, e as empresas têm apostado muito nele, consideram equipes de alta performance autogerenciadas. Isso é um impacto cultural tremendo. Tanto do ponto de vista da autogestão, que tem que delegar mais, mas não menos é um desafio de quem está vindo de baixo assumir responsabilidades que não estão acostumados. Sim, ele tem que delegar mais, mas ao mesmo tempo, ele sempre está dentro do projeto o tempo inteiro. Você me falou também do paradoxo. Você me falou da equipe, vem cá, eu hoje sou responsável disso aí. Sempre foi meu chefe. Por que eu hoje sou responsável? Eu faço o que ele pede. Essa cultura é um mindset importante de mudar. E aí, você consegue mudar uma equipe, desenvolvimento de software, por exemplo, só que na hora que você tenta escalar com a organização, não funciona da mesma forma. Então, você tem um desafio enorme de transformação cultural. Então, essas duas coisas... E como é mais fácil? É mais fácil você comprar licença de software, é mais fácil você contratar, implementar um método novo, mas transformar a cultura que vai realmente fazer a alavancagem, a coisa crescer, isso é um baita desafio. A gente ouve falar muito das empresas que já são ágeis, empresas grandes, já estão fazendo mundos e fundos. Só que ninguém fala quanto tempo elas levavam para chegar nesse ponto. A gente vê a partir do sucesso. Só vê a partir do resultado. A ponta do iceberg, o que estava lá embaixo, ninguém viu. Lembra no Brasil? Hoje, já tem um ato lá, bastante escalado lá dentro, o Bradesco, a Macerasa, várias dessas empresas já estão há anos trabalhando nisso. Batendo cabeça, aprendendo, dar certos pontos, dar errado no outro, esse ajuste, que são elementos importantes da cultura. Errar é mais do que fazer parte dela. Passa a ser quase uma obsessão você tomar mais risco para aprender mais rápido. Sim, é fast failure, falha rápida, é incentivada nesses modelos de transformação. E aí, a Carla participou de diversos processos desses, né, Carla? Compartilha aí com a gente sua experiência prática, os resultados, os desafios que você teve. Perfeito. Até eu vou aproveitar muito que o próprio Eduardo e o Werther comentaram, eu vou fazer um gancho. Eu trabalhei mais de três anos em projetos de transformação digital, principalmente para governo, exposição de serviços ao cidadão, como também dentro de telecom, para exposição de serviços internos, né, como, por exemplo, migração de saldo, né, de dados, enfim. E logo percebi exatamente o que o Eduardo colocou, né, que hoje o desafio não é a tecnologia. A tecnologia você pega a pessoa que desenvolve, vai lá, faz, usa o DevOps, que não é tão fácil de implementar também, que vai passar pela transformação, né, mas usa a automação, usa a API, quer dizer, a tecnologia ela é mais simples, né, a gente acaba esmarrando mesmo e aí eu queria pegar um gancho do que o Werther falou, que como é que eu escalo isso, né, porque concordo plenamente, falou em transformação digital, transformação digital você está falando da transformação ágil junto, elas não têm como não andarem de mãozinhas dadas, né, eu não consigo fazer um desenvolvimento rápido de um app se eu não tiver times ágeis dentro da minha organização. Mas quando eu tento escalar, porque eu estou falando da digitalização na cadeia de valor, então eu não falo mais só da área de TI, mas tenho que envolver as outras áreas, o que é percebido e tem pesquisas que mostram isso é, as pessoas que estão na ponta, sentindo as dores, que são os desenvolvedores, são os times scrums, eles percebem e têm essa vontade de mudança de atitude. Quando você está no nível do CEO, ele tem uma clareza do que ele realmente quer e de que ele precisa mudar, você encontra exatamente o desafio no middle manager, né, e por que que se tem esse desafio no middle manager? Principalmente por dois fatores, um que ele não está mais na operação do dia a dia, se afasta da empatia, vamos dizer assim, né, do cliente e do atendimento, da organização do produto e serviço, e por mais que o CEO queira mudar, ele normalmente pede a mudança de cima para baixo, mas os indicadores que o middle manager está sendo medido permanecem os antigos. Então, ele fica muito nesse sanduíche, né, nessa pressão de prazo, mudança, mas eu sou medido ainda de forma antiga com os indicadores antigos, eu chamo isso normalmente de organização esquizofrênica. Então, falando um pouquinho da minha experiência, a primeira coisa que se trabalha numa situação dessas é a comunicação, né, que a gente sabe que a transparência é a comunicação, e aí a gente fala de todos os envolvidos da mudança ou do que está sendo trabalhado, falando em termos de negócio mesmo, né, o que que eu estou buscando, seja com essa solução digital para agregar valor, é primeiro fazer essa sensibilização, e mais que isso, eu conhecer os valores e atitudes que eu tenho na minha organização atual, e um grande erro que a gente encontra é precisamos mudar a cultura da organização, e eu acho que de cima para baixo, mudando processos, a minha organização muda. E não vai ser assim, vai ser como o Werther colocou, que a gente só vê o sucesso, mas as empresas tiveram uma grande trajetória para chegarem nessa mudança. Então, existem maneiras e práticas que funcionam, que é de você começar com pequenas atitudes, mas que trazem um grande impacto. Então, é começar passo a passo, você trabalhar, vou dar um exemplo muito simples, muito bobo até, mas, por exemplo, eu tenho problema de atrasos, mas as pessoas não chegam no horário, né, eu posso trabalhar de alguma forma, colaborativamente com as pessoas, como melhorar essa chegada no horário, né, ou, enfim, que possa estar atrapalhando algum processo, algum trabalho dentro da minha organização. E aí eu começo a mudar pequenas atitudes da minha organização, que ao final dessa jornada vai ter virado uma transformação, que a gente chama de transformação de cultura. Mas tem que ser um trabalho colaborativo em conjunto de toda a organização. Ok, Carla. Obrigado. E, assim, ainda nesse assunto de transformação cultural, seria interessante a gente perceber, com base na tua experiência, quem é que lidera essa transformação cultural? Qual é o perfil ideal? É um gerente de projeto? É o Scrum Master? Quem poderia assumir esse protagonismo de liderar essa transformação e como poderia fazer isso? Quando a gente fala de uma transformação cultural dentro de uma organização, você vai ter vários papéis. Então, e, na verdade, muda um pouquinho o conceito, que você vai na linha de... Que não é diferente do Agile, né? Que são times mais autogerenciáveis, que as pessoas, de alguma forma, todas exercem um papel de liderança em algum momento, seja uma liderança mais técnica. Então, todos têm que se sentir partes, de alguma forma, protagonistas. Agora, falando especificamente de um Scrum Master, e de um GP, ele deve, sim, não só pode, como deve assumir esse papel de como líder que conduz o processo, né? Aí eu já não estou falando mais do desenvolvimento do produto ou do desenvolvimento da solução, mas que conduza, então, esse processo de liderança, de mudanças de comportamento e atitudes junto com o seu time. A gente está falando de um líder aqui facilitador que promova, então, essa mudança de forma colaborativa. Mas eu vejo claramente o Scrum Master, o gerente de projeto, obviamente, com um bom patrocinador envolvido para que as coisas fluam em toda a cadeia, então, da organização. Legal. E aí, agora, o Eduardo, a gente já falou de transformação cultural. E na transformação digital? Como é que você viveu essa experiência prática? Compartilha um pouquinho com a gente. Acho que as coisas estão muito interligadas, né? Primeiro, a gente costuma ter um ditado que fala assim, poxa, vê as pingas que eu bebo e não vê os tomos que eu levo, né? A transformação digital, efetivamente, essa última experiência que eu tive, ela durou de 13, 14 anos. Mas ela não está contida só nesse período, né? Ela tem um período preparatório, né? Nesse período preparatório, a gente montou um PMO. Era importante ter uma cultura de segmento, era importante ter uma cultura de segmento de projeto, de atingimento de metas, de busca, insistente, fazer melhor, né? Cada vez melhor. Eu tive a oportunidade de ser o PMO. Eu respondia para o presidente, então era importante também a gente não ter uma ideia de tarefa, e sim ter uma ideia de objetivo e estratégia, né? Esses reportes eram uns projetos importantes. Era importante fazer menos, então era importante não ter um escritório de projeto que tinha mil projetos, né? A gente tinha para cada empresa dez projetos, que eram aqueles dez projetos que garantiriam 80% de resultado. Isso aí mantém a gente focado no que realmente é importante fazer, e não só na metodologia, que é importante, mas ela não é suficiente para chegar no resultado. Depois tive a oportunidade de ficar com o CEO da organização, preparei a base, a gente tinha mais de 150 aplicações, dessas daí mais de 50% críticas. A gente sempre fala em mercado, em RP, que é importante, mas quando você tem operação de telecomunicações, o CRM é extremamente importante, LIM, mediação, são sistemas muito mais pesados que o RP, e são sistemas legados, que às vezes tem 10, 15, 20 anos de uso. E é um exemplo do que o banco faz, quando a gente faz esse tipo de projeto em banco também, a gente não troca tudo, né? A gente, na verdade, mantém uma base, cria um middleware, cria um banco de intermediação de ações, onde a gente, através de serviço orientado, a arquitetura orientada a serviço, a gente consegue fazer conexões mais rápidas, e dá uma agilidade que às vezes o sistema básico não tem. Depois que essa casa está arrumadinha, os times estão preparados, aí você fala, bom, agora vamos fazer a transformação digital. Agora nós vamos começar a ter uma percepção de entrega de produtos mais rápida, vamos ter uma percepção de fazer, efetivamente, resultados com menos projetos, né? Esse foi os últimos quatro anos da implantação. Uma coisa que a gente percebeu, né? Desenvolvimento de produto, o ciclo dele inteiro, se você zerar a área de desenvolvimento de TI, a hora que sobra, o resto é meio de 80, 90% do tempo, porque todo mundo se acomoda nos seus tempos, né? A TI sempre atrasa, a especificação nunca vem pronta, não entrega na primeira vez. Então, os outros prazos ficam, de certa forma, acomodados, né? A hora que você zera isso e começa a entregar efetivamente em sprints rápidos, você percebe que você faz a entrega e às vezes o cliente não está preparado para fazer o teste. Aí a importância do time estar junto, falar, não, você vai fazendo junto comigo, no último sprint que eu fizer, eu tenho 90% do código já testado, só tenho mais um pouquinho. E a hora que eu estiver fazendo esses 10, alguém já está pensando nos pré-recks da próxima entrega. Outro ponto muito legal, né? que é bastante diferente do que se fazia tradicionalmente e do que se faz hoje no processo já transformado do ponto de vista digital. A gente não levanta tudo o que quer fazer, põe 100% no escopo e aí sai tentando buscar como é que entrega e como é que desenvolve 100% de escopo, né? A gente parte sempre da entrega. Nós vamos fazer o projeto em tanto tempo, vão ser 10 sprints e esses 10 sprints tem tanto de orçamento. e a gente vai fazer caber os principais entregas necessários para a operação nesses 10 sprints. O que tem por trás disso? A primeira visão é, poxa, vou deixar a coisa de fora, então esse negócio é incompleto, antes era melhor. Mas não é isso. O que a gente estimula o time a fazer dessa forma é que a gente, de fato, filtre o que é importante para a operação, que a gente filtre o que é importante para o negócio. E eu te garanto, de 100 experiências, 100 certas. A hora que você fala, eu tenho 10 entregas, nessas 10 entregas vão ter mais importantes. Normalmente, quando você chega antes de terminar o último sprint, você já está pensando no próximo rev, putz, isso aqui já é refinamento. Normalmente, a sensação... Talvez nem precisassem as 10. Exatamente. Essa sensação de restrição é bem importante. Eu vou comentar, o Dércio Clem, que é um dos mentores, em milhares, do temático, tem até um livro, que é você fazer com 25% do esforço a chegar aos 80% do resultado. Mas, fundamentalmente, ele trabalha com o conceito da priorização. Até, baseado em estudo da Stannis Group, você tem uma taxa elevada de coisas que se entregam que não têm valor. Então, na hora que você cria na empresa, a partir dessas práticas, a cultura da priorização, você faz entregas mais rápidas, mais curtas, e entregas de mau valor agregado. No primeiro momento, tem aquela percepção que está faltando, porque o modelo mental, como a gente fala, é o modelo mental do esforço completo. Mas, depois que vai percebendo, que vai recebendo, vai entrando em operação, coisas que trazem valor, vai ter um momento que você começa a esquecer que é o pedido das mais coisas. Mais do que isso, quando você começa a entregar, ele começa a perceber que aquilo que ele tinha imaginado anteriormente, talvez não fosse o que ele queria, de fato. ele começa a modificar o replanejamento e fazer o refinamento daquela hora. Então, é bastante importante que a gente apresente ao cliente ou à empresa o produto pronto, acabado, dentro de um MVP, dentro de primeiras entregas, para que ele consiga escolher quais são os próximos prazos, baseados no que existe valor para aquela companhia. O livro do Jeff é o nome do valor pela metade do tempo. Exatamente, que trabalha com os 25% de digitalização. E aí, assim, estou percebendo que você está falando o tempo inteiro de pessoas, aí tem uma cadeia de uma esteira de valor ali e que não adianta só transformar pessoas da área de desenvolvimento, tem todo o entorno que precisa ser transformado também. Nesse ponto, qual é o papel dos timesagens nessa transformação digital? É fundamental. Eu estava pensando aqui como é que era a organização antes, e como é que fica a organização depois. E esse meio de tempo que às vezes é meio complexo, meio conturbado. Numa organização tradicional, os líderes, os heads, como a Carla falou, os diretores, o middle management, eles têm áreas que são isoladas, são monolíticas. Aquela área, ela domina, ela tem o diretor, ela tem o gerente e todos os recursos de TI estão lá. Aí você tem uma área do lado que tem a área de marketing, outra área, se ilustra. Exato. E aí você tem uma relação cliente-fornecedor de uma área para outra. E como uma relação cliente-fornecedor, naturalmente, uma área, o que é o seu fornecedor quando eu estou indo bem? Quando eu entrego o mínimo possível e recebo o máximo quando eu estou comprando. Quando eu peço o máximo possível e pago o mínimo possível. Num time ágil, isso não funciona. Está todo mundo junto. Então, o papel do líder que antes era manter uma área fechada, ter uma visão monolítica, passa a ser prover recurso de forma não hierárquica, de forma técnica, que contribua com vários squads. Quantos squads? Quantos na organização é demandável? Então, se numa organização tradicional a gente não libera recurso, quando você pede um determinado nível de especialista, esse recurso normalmente não está disponível, está sempre o estagiário 2, o estagiário sênior, você precisava aqui de uma faixa preta que nunca tem. No caso, quando você tem o time ágil, o time decide isso. E a responsabilidade do líder, por exemplo, o líder de marketing, prover recursos em quantidades e qualidade suficiente para fazer todos os squads andar. Porque se determinado produto, determinada promoção não sair por falta de recurso naquela área, aí a responsabilidade é do diretor. então muda o mindset. Antigamente, o líder não liberava recurso. Numa empresa transformada, o cara vem e fala cara, o que tem pela frente? Como é que eu me preparo? Porque eu sei que se eu não entregar eu vou ter um grande problema. Eu não tenho mais as responsabilidades absolutas. Todas elas são compartilhadas entre os setores. E aí, quer falar, Carla? Não, eu só ia complementar que essa é uma das principais mudanças que a gente fala tanto do mindset, que é a mudança de pensamento. é você começar a trabalhar não mais olhando para o teu silo, ou seja, o resultado da minha área, mas você olhar ao valor do negócio, da empresa e você se enxergar de forma transversal. Você ia comentar que realmente esse é um dos desafios que a gente encontra, mas passado esse processo que o Eduardo vivenciou, Eduardo, você ganha um enorme, fenomenal para a própria corporação. legal, Carla. E aí, Everter, a gente está vendo uma série de tecnologias emergentes, de frameworks ágeis. Qual o papel dessas tecnologias nessa transformação? Elas têm, de certa forma, são habilitadores e drives às vezes ao mesmo tempo. O ponto de tecnologia, um pouco a gente comentou antes, você tem hoje, no passado você falava, vamos fazer um servidor, uma tecnologia, um ARP, uma solução, também monolítica, e hoje, na verdade, você começa a falar, eu tenho um analítico incapaz de poder trabalhar com Big Data e tudo, mas ele não anda mais sozinho. Ele pode estar conectado com uma série de sensores, internet das coisas, conectando informações que vão entrar em, através dessa coleta e dessa consolidação, vão permitir uma solução que você não conseguia nem imaginar antes. Você pode conectar isso com inteligência artificial e ele começar a aprender a sugerir. ele aprender e tomar decisões sozinho. E aí você entra e vai entrando em outro grau que é o nível de automação bastante elevado. Por exemplo, no futuro, se imagina, até temos tudo da Gata, em 2030, os escritórios de projetos, como a gente vê hoje, não terão uma utilidade porque boa parte das tarefas, principalmente aquelas mais operacionais, elas vão ser automatizadas exatamente com recursos de inteligência artificial. e isso está atingindo uma série de setores e vai atingir também a área de desenvolvimento de projetos. É inevitável. Essa composição de múltiplas tecnologias, ainda que elas não sejam trilhais, está dando um poder e reduzindo os ciclos de desenvolvimento de soluções tremendamente. E aí, a questão do método ágil, acho que foi o outro comentou, ele permite que essas coisas aconteçam e retroalimentos de decelerar. E aí, uma das maiores dificuldades que muita gente tem é compreender que por mais que nesse momento você não seja afetado, você o será rapidamente e de uma maneira tão impactante que você não terá muito tempo de reação. Então, é necessário, ele está falando do protagonismo, porque um gerente de projetos hoje, mesmo trabalhando em projetos grandes, começa a entender o mindset de projetos menores, projetos ágeis e se posiciona para ser, efetivamente, alguém que vai liderar isso ou você atopilar, também não vai ter muitas coisas. Na verdade, o gerente de projetos sempre foi um agente de mudança, não é? Por isso, esse é um ponto chave. Ele já sempre foi agente de mudança, ele é o candidato natural a assumir, só que às vezes, exatamente, o modelo de sucesso que ele tem no passado, o prende a ele a esse passado. Sim, ele tem as competências da transformação, o que ele está deixando é um espaço para outros entrarem e assumirem isso sem ter a competência que ele tem. A visão multicultural, a visão de negócios complementares e diferentes. Um outro não tem esse passado que o estava, o outro enxerga essa oportunidade e entra. E aí, eu estou vendo uma certa complexidade que as organizações estão vivenciando com essas transformações todas. O complexo, de fato, são essas transformações e quais são os principais desafios e fatores críticos de sucesso para essas transformações. E um pouco além, como é que a visão de vocês de como é que esse é um protagonista, isso que o Humberto estava falando, como é que o gerente de projeto, os cromastros, as pessoas que trabalham na área de projetos, que querem ser líderes nessa área digital, como eles podem se tornar protagonistas desse processo? Vamos começar com a Carla. Carla, como é que você acha que a gente pode transformar o mindset desse pessoal para que eles sejam protagonistas nessa área digital? Eu queria falar primeiro um pouquinho da complexidade, que foi a primeira coisa que você colocou. Um grande ponto é que as organizações, hoje, se a gente está falando de se tornar mais adaptativa, elas têm que pensar na agilidade não mais só nos times, pensar na agilidade estratégica, que vem um pouquinho com o que eu comentei antes, de você dizer eu quero mudar, a partir de hoje eu mudo e continuo, por exemplo, com indicadores antigos. Eu tenho que rever a forma também com que a organização se planeja, com que a organização faça a sua operação e como ela vai usar os indicadores de forma adequada para medir. Então, a complexidade acho que passa muito por aí de você reestruturar a sua organização. E aí, voltando a como um gerente de projeto dentro desse contexto todo, pode se tornar o protagonista, para mim é muito claro, corroborando com o que o Werther falou da questão de que ele já tem o skill, qualquer transformação ela precisa de um bom sponsor, mas ela começa dos níveis de time para cima. E quem está trabalhando com os times nas iniciativas, em projetos, em novas soluções, novos produtos, enfim, fazendo com que a organização atinja o seu resultado são os gerentes de projetos. ou os Scrum Master se você está falando de uma organização ágil. Então, naturalmente, se ele for trabalhar essa mudança de pensamento e trabalhar junto com a organização, a questão de enxergar entrega de valor e não mais entrega de funcionalidades, ou entrega de produto, ele pode, então, passar a trabalhar mais a questão de algumas competências de líder que leve o time a fazer essa transformação. e aí a gente entra principalmente em competências do próprio líder servidor, que é de 69, não é um conceito de agora, mas que é justamente aquele líder que é facilitador, que trabalha de forma colaborativa, que retira impedimentos, que quando a gente fala de silos, a organização não muda, hoje eu tenho silos e amanhã eu estou completamente flat, sem silos. Existe uma transição. Então, ele vai navegar nessa estrutura e vai colar, inclusive, nessa comunicação e nesse trabalho colaborativo até da própria estrutura da organização, quando ele estiver trabalhando com o projeto. Então, é realmente trabalhar muito mais o soft skill e algumas competências de lideranças, hoje que tragam muito mais que uma facilitação e que proporcionam, então, o desenvolvimento dos times e da organização em prol daquele resultado, enfim, daquele valor que se busca. Legal, Carla. Eduardo, como é que você enxerga essa complexidade, essa transformação profissional, também está falando de transformação cultural, digital, há uma transformação do indivíduo, do profissional também. Como é que você enxerga isso? Totalmente. Eu acho que a gente vem de uma formação comando-controle, a gente vem de uma escola onde a gente senta atrás, que a pessoa está na frente, um atrás do outro, olhando a nuca do outro, e a gente é formado nessa forma, parece que os nossos filhos em algumas escolas ainda são formados assim, e do momento que ele cai numa cultura mais orgânica, o Ajaio é muito orgânico, parece que é uma coisa biológica, como se o time se organizasse, às vezes falta a base. Foi o princípio do Jeff. É, exatamente. Ele pensa exatamente em uma visão orgânica e não em uma visão burocrática, estruturada. hierarquizada. Hierarquizada. E aí, a importância da metodologia, que no momento que você está entrando num terreno que você não conhece, gera insegurança, e a metodologia é o que te dá um pouco mais de garantia, de segurança, de que as coisas vão sair de acordo com o previsto, mesmo que você não controle tudo. Se no passado o controle estava na informação, o gerente pedia alguma coisa, o colaborador fazia, devolvia, e quem consolidava a informação, a informação ficava com o gerente. o relatório ficava com o gerente, preferência na gaveta. Muita gente não vê porque a informação era poder. Hoje em dia, o Squad, na realidade, tem uma tela, todo o Squad tem a sua tela e a informação fica no Squad. As reuniões são feitas em torno do Squad. Então, não é o gerente, o gerente, é todo mundo. Então, a diretoria se movimenta para o Squad e olha e fala que está o resultado. E eu costumo dizer que o Squad bacana é que você olha e você não entende direito quem é TI, quem é marketing, quem é engenharia, porque eles ficam tão envolvidos com aquilo que essa posição não é clara. É lógico que num report, enquanto você está montando as informações que vão dar subsídio à tomada de decisão, os papéis são importantes como a Carla comentou. Mas tem uma mobilidade nisso. Isso eu acho que é extremamente saudável. Você tira aquele lugar, você tira aquela muleta que o profissional às vezes fala putz, meu papel não me permite, não tem isso. É protagonista nesse sentido. Você pode tudo, você com certeza vai ter um papel independente de qual das oito cadeiras do Squad que você está ocupando que você vai liderar. Às vezes é a tecnologia de codificação, às vezes é o teste, às vezes está tudo pronto e dá um pau no teste e o cara que vai resolver o mundo é o testador. E esse cara é importante. Então, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, esse negócio é empolgante porque você vê profissionais de A a Z, todos eles têm papéis de liderança. E ao longo do Squad, você consegue ver e falar putz, a Roberta tem potencial para pegar no próximo sprint ou no próximo Squad um projeto mais complexo. Então, você tem um desenvolvimento que não sai daquela carreirinha normalmente, você não fica estaginado. Você tem uma comunicação osmótica, barra-tace, está ali envolvida, que o cara vai se desenvolvendo também, ele vai conhecendo diversas outras áreas. E você, como é que você entende esse turbilhão, esse mundo digital VUCA? Normalmente, quando tem mudança, classicamente, você tem a situação, alguns podem ver a mudança como ameaça ou como oportunidade. É claro, quando a pessoa vê com ameaça, ela tende a se retrair e defender seus próprios filhos. Quando ela vê com oportunidade, ela pode enxergar para onde ela pode entrar. Não, não, Damião, pessoal, eu acho que está surgindo uma baita oportunidade para o gerente de projeto. Como falei, eles têm uma série de skills importantes. E, muitas vezes, a pessoa que começou como líder técnico e envolviu para as master, não desenvolveu uma série de questões. Não participou de projetos grandes e complexos, negociações difíceis, então, não tem uma série de skills que são importantes, principalmente para ser um protagonista de massa de formação. se o cara pega, muda o mindset, adequa a esse novo mundo, se empolga com ele, ele já tem uma bagagem rápida. A parte metodológica, entender o que é no esplano, por exemplo, é relativamente fácil de aprender, muito mais fácil do que aprender todas as práticas do PMI, que o PMI orienta com as grandes diretrizes, todas as áreas de conhecimento, muito mais ricas até. Não é esse o desafio, o desafio principal está a ver no entender o mindset, cada etapa, desde aquela simples definição de pronto. É um problema de desenvolvimento de software que sempre existiu. Quem desenvolve diz que está pronto, quem recebe diz que não. E aí, o framework, procura atacar esses pontos que no passado tinha, mas são detalhes que se a pessoa pegar, ela pega e vai. Então, vejo realmente uma oportunidade, principalmente olhar. Tem os skills, não se restringir, eu vejo também muito gente, experiente, migrando para ser Scrum Master. Scrum Master, tipicamente, é um papel mais técnico até, quando ele tem um potencial enorme de ser um prosa-coner, de olhar produto e de ser o protagonista de uma transformação. Então, ele tem uma oportunidade ali para olhar para cima e não para olhar só para se defender muito o profissional que está apostando em uma função mais de defesa. A gente vê que se abrem muitas oportunidades, a gente fala que o projeto pode ir para a dona do produto, para o Product Owner, pode ir para a Scrum Master, ele pode evoluir para ser um agile coach, trabalhar com múltiplas squads. Então, tem várias oportunidades aí no caminho. Eu participei do evento que eu perguntei para o presidente quem é PMO? Eu provoquei de propósito para levantar a mão. Você é PMO? Pô, você não é PMO. PMO é uma função, não é você. É uma área, não é você. Então, quando a pessoa começa a se confundir com a área, ela se limita internamente. E com isso, ela não vê as oportunidades. E eu vejo, realmente, existe uma série de oportunidades. Até há pouco tempo atrás, se discutia se o gerente do projeto ia morrer. Ainda se discute se o PMO vai existir, se o escritório vai continuar existindo ou não. Eu acho que cada vez mais a discussão vai perdendo força, mas ela ainda prevalece em muitos fóruns. que está muito ligado a isso, a pessoa olhar para trás e não olhar para frente que, em essência, todas as mudanças em volta de formação são programas genidos por pessoas. E essas pessoas, quais são as competências fundamentais? São as competências de gestão de projetos. Só que ela não precisa ser um GP, mas é um profissional que tem habilidades adequadas para fazer a gestão de projetos. Seja o programa de transformação cultural, seja o programa de transformação digital. Legal. E o uso de frameworks, metodologias comuns e de mercado facilitam na busca também de benchmarking. A gente pode trazer aprendizado que se aproveita. Nessa linha, falando tanto dos frameworks de transformação digital, etc., a gente tem frameworks de transformação cultural também. Até eu ia falar no final, mas tem a dica que a gente está buscando, os dez princípios da transformação cultural, que te ajudam a notear passo a passo como que você trabalha isso. Então, acho que você tocou num ponto importante, Antonelli, que é buscar benchmark mesmo, olhar o que o mercado está fazendo. E, às vezes, você não precisa adotar um framework purista, você pode pegar várias práticas que cada framework traz e olhar para a cultura da sua organização e ver o que realmente agrega nesse teu desafio que você vai ter da transformação digital. Esse papo está bom demais, né? Inclusive, isso aí que você falou, ser um criador de metodologias é uma das sete responsabilidades do projeto que são citados por Iapiam Boc, né? Ser um criador de método, um gerador de método, porque tem que justamente pegar todas as utilidades no cinto de utilidades, que é a nova moda de celular, e dizer o seguinte, para essa necessidade da minha comparação, quais que eu tenho que pegar e adaptar para a realidade dela. Mas, infelizmente, a gente já está chegando no final desse painel, bastante rico, a gente podia falar aqui por horas, né? Eu vou, eu vou, então, pedir para a Carla para perguntar se existe mais alguma coisa que você quer falar para o encerramento, o que você achou desse encontro, se tem alguma, alguma novidade para o pessoal. Então, espero que a gente tenha agregado para as pessoas, para mim, agregou bastante esse bate-papo, né? A gente sempre tem a oportunidade de aprender e fica muito claro que você ser um líder, né? Na era digital não é uma tarefa nada trivial. Então, baseado nisso, a DC criou um programa que é o LED, o líder da era digital, onde durante todos os anos de experiência que a DC tem de formação de líderes, de treinamentos, cursos de liderança, ação de gerenciamento de projetos e também o próprio serviço em gerenciamento de projetos e buscou, então, no mercado, pessoas que estão sendo protagonistas na transformação digital com o próprio Eduardo que está hoje aqui com a gente, né? E colocou nesse programa para suportar as pessoas que estejam enfrentando esse desafio nada fácil, mas que é muito gratificante ter essa oportunidade, né? De trabalhar num desafio como esse. Então, se criou dentro da DC um programa que ele tem quatro módulos. Você tem o LED Bad, que é basicamente videoaulas curtas onde você é introduzido aos conceitos e começa a entender um pouquinho mais, né? Sobre a transformação digital. Tem o LED Professional, que é uma imersão de dois encontros de três dias cada, onde você vai poder vivenciar muito disso que a gente conversou hoje. Depois você tem ainda a oportunidade de fazer a certificação do LED Professional, que é pós a imersão no Professional. Você executar, de fato, um projeto, né? Ou uma iniciativa de transformação digital com o coach de profissionais vinculado ao programa, profissionais da DC. E a DC também deve lançar no ano que vem o LED Master, que vai aprofundar muito mais esses conceitos. Acho que é uma boa oportunidade para quem estiver buscando algum apoio, algum suporte, algum aprimoramento para enfrentar esse desafio de ser um líder nessa transformação. E obrigado pela oportunidade. Beleza, Carla. Eduardo? Eu acho que depois de tudo que a gente falou, ficou claro que é uma coisa que apesar de natural e que estava acontecendo, não é um negócio tão simples de fazer. Eu acho que a importância da gente se preparar e estar bem afiado é bastante evidente. Então, é claro que o programa de formação ajuda muito. Eu vi o conteúdo do programa, participei no início, tive alguns vídeos, acho bastante legal, fui preparado com super carinho e vou estar participando também na parte de coaching e estou muito ansioso para conhecer e participar junto com os integrantes do programa. Desejo muito sucesso nessa tua jornada de desenvolvimento. Muito boa sorte. Legal. Werther, suas considerações finais. O programa LED também é isso. Primeiramente, uma oportunidade excelente, tanto Carla, com o Eduardo, com o Paulo, você também, Marcelo, de ter uma oportunidade de troca rica, dá vontade de continuar aqui ainda com bastante tempo, tem muito tempo para debater. E eu acho que nessa linha exatamente que a ADC pega toda essa experiência que tem de vários anos na área de projetos, precursora do PMI no Brasil, e também na área de treinamento executivo. então tem tanto do ponto de vista método, que a gente chama de treino mais cognitivo, mas também comportamental. Esse é um ponto que vai dar subsídios para poder acelerar todo o processo de transformação, inclusive individual, do indivíduo, para que ele possa efetivamente se transformar. Então, esse programa de certificação LED, além de preparar para os conteúdos, e de experiência clática, real, que não é muito teórica, ele é uma certificação. então os profissionais realmente que participam dele como colaboradores já são praticantes, porque é a prática real, que não são simplesmente teóricos. O que se vê muito hoje até no mundo ágil é muito professor bom teórico, na hora que ele tenta aplicar na prática ele sofre. Não é a nossa bondade, a nossa bondade é trabalhar muito em cima da tradição prática, experiência, integrando o mundo ágil com o tradicional cascata, mudos híbridos, fazer essas experiências, fazer o projeto e todo o comportamento. E sai com uma certificação, que vai ser bastante relevante. Se as pessoas tiverem mais interesse, podem entrar no nosso site, www.dc.asrv.br e lá vai ter mais informações. O programa vai... A parte de treinamento que a Carla comentou, tem as vídeo-aulas com o BED, o BED que já está rodando já e a gente vai lançar para o mercado já com uma boa massa de profissionais certificados. E o treinamento presencial vai ser em dezembro, nas duas primeiras quinzenas, nas duas primeiras semanas de dezembro, a gente vai estar abrindo para o mercado para esse treinamento. Vai ser bem interessante, a gente já fez o processo de imersão do LED no ano passado, foi muito bom. O pessoal saiu lá dizendo a minha vida pré-LED e pós-LED. Isso para nós foi bastante gratificante e tem sido, a gente tem aplicado módulos do LED já em diversas empresas e agora a gente resolveu fazer um programa de certificação baseado na experiência também da DC em certificar profissionais e preparar para o processo de certificação. É bem legal, porque a gente está num momento no nosso país que a empregabilidade é algo que está em voga. Aí você tem uma certificação que não tem algo parecido no mercado que é acessível, que é possível que as pessoas consigam usufruir e que tem o feedback de que é transformador também, ou seja, que muda a vida da pessoa de um lado para o outro. Isso eu posso garantir. Eu acho que é algo que as pessoas podem pensar com carinho em fazer. Bom, eu estou muito satisfeito de ter participado desse debate. Eu espero que o pessoal que esteja vendo em casa, no trabalho, tenha gostado também. Na semana que vem a gente vai disponibilizar esse vídeo no canal DC, no YouTube. e se vocês tiverem eventualmente perguntas, postem nas perguntas e respostas aqui no chat ou eventualmente postem lá no canal DC e a gente vai procurar responder a todos vocês. Muito obrigado, Eduardo, Werther, Carlos. Foi ótimo estar com vocês e até o próximo encontro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.